Música Oba! Uma ótima tarde pra gente! Tudo bem com vocês? Como é que tá todo mundo aí em casa? Obrigada pela companhia de mais um dia. Estamos ao vivo pra toda a nossa região. Agora meio-dia e 42. E hoje é dia de papo sério, mas nem tanto aqui no SBT e você. A gente vai saber o que as crianças pensam sobre os super-heróis. Pois é, a gente também vai aprender a fazer uma botinha decorativa linda pro Natal com a Daniela da Silva, que é artesã e já tá aqui com a gente. E me diz uma coisa, você em casa, você já parou pra pensar que você pode usar lente de contato? Você usa óculos? Ou você já usa lente e sabe de todos os cuidados que você tem que ter com ela? Bom, se você não usa, você pode começar a usar, viu? A gente vai bater um papo sobre as lentes de contato com o doutor Jorge Dias, que é oftalmologista e também tá aqui com a gente. Então, bora lá? Vamos começar mais um SBT e você? E eu já vou sentar aqui no sofá, porque eu já tenho uma pergunta logo de cara aqui. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, Mira. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui no SBT com vocês. Obrigada, eu. Você tá de máscara e eu sei que não é à toa, né? Porque aqui no estúdio, gente, o nosso protocolo é manter o distanciamento social e poder ficar sem máscara, né? Mas daí o doutor falou, não, Mira, eu tenho uma dica muito legal pra passar pra quem tá em casa. É. O uso de óculos, ele se tornou, assim, um pouco mais difícil nessa época da pandemia, porque as máscaras, quando você conversa, né? E quando você respira, normalmente você tem uma saída do ar quente, né? Que ele sai do nariz e da boca e ele vai e ele embaça a lente do óculos, né? Verdade. Então, uma dica que a gente tem dado aos pacientes e normalmente ajuda muito é utilizar uma pequena fita, né? Que nem vocês estão vendo aqui, eu tô com uma pequena fita de micropore. E essa fita, então, qualquer farmácia, né? Muito simples, né? Deixa eu mostrar ela aqui, doutor. Ela é uma fita que você pode colocar... Ó, fitinha básica que você compra na face. Básica, né? Tem a branquinha, tem a cor da pele, né? Se eu não me engano, também. Tem a cor da pele, né? Dá pra ser discreto, né? Agora, é lógico que no decorrer da semana, a gente, como médico, a gente fica o tempo todo com a máscara e com a fita. No decorrer da semana, às vezes, tem uma sensibilidade na pele, porque você vai tirando e colocando. Outra coisa interessante, quando a gente põe a máscara com a fita, é que você tem acesso à sua boca, né? Ah, é verdade. Então, se você quer tomar uma aguinha, né? Que nem eu vou tomar aqui agora. Você levanta a máscara. Você levanta a máscara, sem colocar a mão no corpo da máscara, né? Sim, só fica segurando ali no elástico e consegue tomar água. Isso, sem contaminar a máscara, né? Sem contaminar. Então, a gente depois volta, né? Não tem jeito. Pra não ficar manuseando o corpo da máscara, né? Boa, gostei. Então, diquinha aí pro... Tá aí a diquinha. Acabou, acabou. Óculos embaçadinho, gente. Acabou, acabou muito bem. Agora vamos lá. Agora pode tirar, fica à vontade. Podemos ficar sem a máscara. Isso aí. Bom, doutor Jorge, ele me atende. Eu uso lentes de contato, já falei pra vocês aí em casa, né? Já uso há muitos anos e tal. E eu sou muito feliz com a minha lente, porque eu sempre me adaptei muito bem e tudo mais. E tem muita gente, doutor, que tá lá em casa usar óculos, nem pensou em usar lente de contato. Queria saber, quem que pode usar lente de contato? Existe uma idade mínima? É, na realidade, nós temos duas situações, né, Mira? Existem as pessoas que usam a lente de contato como opção, né? Então, por exemplo, a pessoa tem uma boa visão com óculos e ela, como opção ao óculos, ela utiliza a lente de contato, tá? E nós temos também aquele público de pessoas que não alcançam boa visão com óculos por alguma deformidade na córnea, alguma cicatriz na córnea. E aí, essas pessoas dependem do uso da lente pra enxergar bem. Então, a lente de contato seria a lente de contato por opção, normalmente as lentes gelatinosas. Essas lentes gelatinosas, elas corrigem miopia, elas corrigem astigmatismo, elas corrigem também hipermetropia. E depois dos 40 anos, nós também temos as lentes multifocais. Assim como o óculos multifocal, nós temos também tecnologia de lente de contato multifocal. Que é pra perto e pra longe. Que o paciente teria o benefício da visão de longe e de perto com a lente de contato. Então, nós temos uma gama enorme de materiais, de produtos, de marcas, né? Com relação à lente de contato. Naquelas pessoas que já tem alguma alteração na córnea, uma das patologias mais comuns chama ceratocone. Tem gente que tá nos assistindo que alguém tem ceratocone. Já conhece, né? O nome. Essas pessoas já dependem de uma lente que corrija a deformidade do olho. E aí, essa lente normalmente é uma lente rígida. Não é mais uma lente gelatinosa molinha. E essa lente rígida, ela daí vai proporcionar uma boa visão melhor do que a visão proporcionada pelo óculos. Então, existem essas duas situações. E eu posso usar a lente a partir de que idade? Se eu quiser fazer um teste ou optar? A gente tem um pouco de cuidado com relação à lente de contato em pessoas muito jovens. Porque nós estamos aqui, uma coisa importante de relatar é que a lente de contato, ela exige um cuidado, né? Um cuidado de higienização, um cuidado de trocar a lente no tempo certo de cada material. Então, eu tenho um pouco de receio de adaptar lente em pessoas muito jovens, porque muitas vezes nós não podemos delegar os cuidados aos pais. Certo. A mãe. Sim. O cuidado tem que ser do próprio paciente. Até mesmo para manipular, né? Dentro do olho, tirar, colocar, né? Exato. Tem que ter esse jeitinho também. E a lente é muito confortável. Então, como ela é muito confortável, muitas vezes a pessoa começa a abusar. Sim. E usar tempo maior do que o ideal. Tem algumas pessoas que dormem com lente de contato. E dormir com lente de contato é uma coisa perigosa. Sim. Aumenta o risco de infecção. Não que você não possa, esporadicamente, numa lente nova. Tá. Dá um cochilo. Um cochilinho. Mas esse negócio de dormir com a lente, passar 30 dias com uma lente, tem gente que faz isso, né? Não é orientação. Como é que já aconteceu? Uma vez eu esqueci que estava com a lente e dormi. Nossa, no dia seguinte cedo foi desesperador. Parecia que estava grudado, no olho tudo embaçado. Falei, meu Deus, esqueci da lente. Nunca mais. É. O legal é que, assim, a indústria, ela vem trazendo alguns materiais novos. Então, por exemplo, hoje nós temos lentes de contato de descarte diário. Então, quando eu vou, por exemplo, com um adolescente, né? As meninas com 15 anos têm as festinhas, não querem entrar de óculos, né? Começa a sair um pouco mais. Então, existe a lente de descarte diário. Então, essa lente é muito interessante. Por quê? Porque a pessoa vai colocar, vai usar naquele dia, naquele evento, naquela ocasião. E no final do dia ele vai jogar fora. Então, o risco de você ter uma contaminação passa a ser praticamente zero. Então, essa lente de contato de descarte diário é uma tendência interessante. Não só para pacientes muito jovens, né? Como também, eu gosto muito de passar essas lentes para profissionais de saúde. Então, aquele médico, aquela enfermeira que está dentro de um ambiente hospitalar, esse ambiente com mais bactérias, com mais risco de contaminação. Eu também gosto muito desse tipo de lente. Tem muita opção, né? Tem muita, muita. Tem muita opção. Tem muita opção. Então, outra coisa, aquele usuário eventual, né? A pessoa tem uma lente de contato, ele até esquece quando ele comprou, quando ele usou, ele está lá naquele líquido. Aquele líquido provavelmente já está contaminado. E a pessoa pega aquela lente, coloca hoje, vai colocar de novo daqui uma semana. Não compensa. Não. É melhor ter essa de descarte diário. Usou, acabou. Usa naquele evento. Na outra semana, ele vai abrir uma nova. Gente, quero aproveitar, ó, que eu estou com o doutor aqui. Mande suas perguntas aí para a gente. Você tem alguma dúvida sobre lente de contato? Aproveita, porque esse assunto não é tão falado assim. E é legal todo mundo conhecer. Inclusive, a gente vai falar daqui a pouquinho, doutor, quais são os cuidados que a gente tem que ter. Para quem está em casa já se preparar. Se eu for usar lente, tem que ser desse jeito aqui, né? Mas tudo entra no cotidiano e dá certo. Já volto aqui. Vou aprender a fazer agora uma botinha muito linda para a gente enfeitar nosso Natal. Eu vou ali com a Daniela. Para fazer artesanato, Daniela, tem que enxergar bem, né, minha filha? Vamos falar. Tem. Olha aí, tá tudo bem. Não, tá nada. Eu uso óculos. Você usa óculos. Não estou com ele, não trouxe. Porque cada pontinho, né? Você sabia que uma das coisas que eu parei de fazer artesanato foi isso? De ficar lá tentando achar as coisinhas pequenininhas. A minha vantagem é que eu tenho estigmatismo. Não enxergo de longe, né? De longe, então não enxergo nada. Mas eu acho que com a idade, o perto também está começando. O perto vai ficando longe, né? Está começando a ficar longe. Não é, que a gente vai ficando com o braço curto. É também. A gente vai ficando velho, o braço vai ficar encurtando. A gente não chega até lá. Você é ortopedista, não é oftalmologista. Verdade. Cadê a botinha? Deixa eu mostrar uma pronta aí para animar o peito. Ah, está aqui embaixo. Olha que gracinha. Eu fiz cinco modelinhos. Olha que lindo. Você vai precisar de pouquíssima coisa para fazer. Super baratinho e fica a coisa mais linda. Vamos passar os materiais aí, para você que está em casa. Você tira uma foto da televisão para você saber o que você vai precisar, tá? Você vai poder usar o feltro liso 30x20, o feltro colorido 25x15, acessórios para enfeitar, pode ser o que você tiver aí na sua casa, 20cm de fita de cetim, número zero, agulha, linha nas cores do feltro, né? Para você fazer o arrematezinho, a tesoura, cola quente ou a cola de silicone. Entendeu? Bate uma foto aí, ó. Segura, um, dois, três, e... Para você fazer a botinha, para você enfeitar a sua árvore de Natal. Muito bem. Ah, importante, gente. Precisa do molde, né, Daniela? Sim. Esse moldezinho aqui, ó, a gente vai mandar no seu WhatsApp. Então, anota o número da produção, que a gente manda aí no seu WhatsApp o molde, bonitinho, para você imprimir na sua casa. Podemos começar, meu amor. O molde está na folha 4, é só imprimir normal e cortar, já está com o tamanho certo, certinho. Olha que beleza, ótimo. Vamos começar por onde? Vamos começar pelo feltro. Tá. Tá? O feltro está aqui. O legal dessas botinhas é que elas são tão simples que dá para fazer um exercício com as crianças. Verdade, verdade, elas gostam. Dá para pôr as crianças para fazer e enfeitar do jeito que elas quiserem, o que tiver em casa. E aí você fez o feltro da botinha, mas pelo que eu percebi, quem tiver aí uma habilidade um pouco maior, pode fazer uma estrelinha, pode fazer um coraçãozinho, né? Pode. Pode. Eu coloquei aqui, tem umas aqui, ó. Olha lá. Coloquei um coraçãozinho, coloquei uma arvinha de Natal, aqui tem uma estrelinha. Boa. Aqui eu enfeitei com pérola. Olha aí. Pus um pompomzinho nessa outra. E aí vai da sua criatividade. O que tiver em casa, tem algum detalhe em casa, alguma coisa que dá para aproveitar, dá para enfeitar com o que tiver. Beleza. Tá? Com os moldes cortados, coloco ele em cima do feltro. Pode ser uma caneta esferográfica normal, essas daqui que apaga com ferro, um giz de alfaiate, tanto faz do jeito que for. Só para marcar, né? Só para marcar. Você risca. E é legal, né? Porque o feltro rende, né, gente? Daí você consegue fazer um monte de botinha num pedaço legal aí. Isso. Só um pedacinho você consegue fazer toda a botinha. E umas crianças maiores dá para entregar a tesoura na mão dela, menorzinha a mãe corta. É, com tesoura sem ponta. Isso. E o feltro dá para cortar até com tesoura sem ponta. Ela sendo, estando um pouco afiada, consegue, a criança mais novinha consegue cortar. Já consegue fazer, né? Sim. E é legal, né, gente? Porque daí a gente consegue, a gente já ensinou para você a bolinha, né? Para você colocar aí de amigurumi, semana passada. Se você quiser rever, você vai lá no Tela 2, puxa o programa lá de quarta-feira, tá? E para você colocar na sua árvore, agora a gente está ensinando a botinha. Ou seja, cada semana a gente está ensinando um negocinho legal aí para a gente fazer uma árvore diferente, bonita, gostosinha. E aí, se você quiser, você pode até revender e ganhar uma graninha. Outra coisa legal para fazer com essas botinhas para criança é pendurar elas e colocar doce. Ah, é verdade. Fica super legal. Adoro, adoraria ganhar uma botinha cheia de balas. Não é, gente? Ah, eu gosto do Natal mesmo, é para comer. Vamos falar sério? Não é, gente? Que delícia, né? Comida de Natal, uma vez por ano, menos o arroz com passas. Ah, concordo. Você concorda? Concordo. O doutor gosta de arroz com passas ou sem passas? Eu gosto de comer. Dos dois. Gosto de comer, com passas, sem passas, vai, vai, né? Minha mãe tem uma tradição de fazer um arroz com passas todo Natal. Aí fica lá, a gente querendo comer o arroz, mas pescando as passas. E eu gosto de passas, né? Mas junto com arroz, não. Eu não vou. No doce. É. Vamos lá, bota pra bota. Depois de cortado, aqui eu trouxe ela cortada pra ficar mais fácil, todas as peças cortadas. Tá. Você pode fazer da cor que quiser, pode fazer azul, cor de rosa, bota, aí você vê a cor melhor pra fazer. Certo. Duas partes de cada molde, ó. Duas partes do vermelho, duas partes desse e duas partes desse. Aí na hora que terminar a gente monta ela. Tá bom, vamos continuar daqui a pouquinho, no próximo bloco? Pode ser? Pode. Entenderam até aí? Tá fácil, né, gente? Só colar, só riscar e cortar. Agora que vem os segredinhos, tá bom? Ó, no próximo bloco tem o papo sério, mas nem tanto. Conversei com a criançada a respeito do super-herói. O que você acha que saiu? É cada pérola, gente? Já volto já. Já tô aqui de volta e agora eu tenho um recadinho da Unify pra você que sonha em cursar o ensino superior e trilhar o caminho do sucesso profissional, gente. E pra você também, ó, que pretende cursar uma outra graduação, né? Ou então até se especializar em um curso de pós. A Unify, ela é referência regional em todas as áreas de atuação. Humanas, exatas, biológicas e além disso, hoje ela é considerada uma das maiores instituições municipais de ensino superior do Brasil. Gente, são mais de 30 cursos de graduação, 7 de pós-graduação e logo terá o orgulho de formar a primeira turma do curso de medicina. Olha que legal! A Unify é o coração da nova alta paulista. A vinda do curso de medicina trouxe novas perspectivas à nossa região. A Unify se orgulha de formar profissionais com nível de excelência em suas áreas de atuação. Fechamos parcerias importantes com a Santa Casa de Adamantina e de Aracatuba. E não vamos parar! Novas parcerias acontecerão. Sejam muito bem-vindos à Unify. Aqui começa a construção de um novo caminho para a sua vida. Medicina Unify Adamantina. Legal, né gente? Na medicina da Unify, todos os esforços são direcionados para oferecer o que há de melhor em estrutura e aprendizado. O que resultou em parcerias como as feitas com as Santas Casas de Adamantina e também de Aracatuba. Entra no site deles, unify.com.br, pesquise sobre o curso que você tem interesse, ou entre em contato pelo telefone 18 3502 7010. Não perca tempo, vá ser universitário da Unify em Adamantina. Aproveite! E agora é hora da criançada no SBT e você. O sucesso está fazendo esse quadro, gente. Muito legal! É o Papo Sério, Mas Nem Tanto. Esse assunto, dessa vez, foram os super-heróis. Vamos dar uma olhada? Papo Sério, Mas Nem Tanto. Papo Sério, Mas Nem Tanto. Deixa eu apresentar os nossos convidados de hoje aqui, ó. Eu estou com essa mocinha aqui, a Lorena, estou com o Joaquim e com a Sofia. Tudo bem com vocês? Sim, sim. Tá legal aqui? Gostaram do SBT? Sim. Já tinham ido em televisão antes? Não. Não. Assim, gravar uma entrevista? Eu não lembro, né? Não lembra? Não, não sei. Você podia ser bebê, né? É. Não sei. Eu já tive uma entrevista quando eu era bebê, que era sobre, assim, Estava muito caro os materiais escolares e aí minha tia foi entrevistada e eu estava junto. Muito bem. A minha mãe já foi entrevistada porque ela é médica. Ela já deu um monte de explicação lá e eu vi ela passando na TV. Entendi. Tu também, né? É. A mamãe foi uns dias atrás e eu também fui. E ela era bebê. Muito bem. Hoje a gente vai falar nesse momento sobre o super-herói. Você em casa tem algum super-herói? Me contem, crianças, o que que é um super-herói? É, o super-herói salva... O que que eles fazem, é? Salva vidas. São muito fortes, muito habilidosos. Hum, o que mais? Então, pra mim, os super-heróis são... Tem tanto como super-herói de filmes e tanto super-herói como pai. Por quê? Porque, assim, os pais, eles querem o melhor da gente. Certo. E os super-heróis de filmes... Ai, desculpa. Você tá chorando? Você tá emocionada? Por que você tá emocionada? Pode falar. Porque eu sinto que, tipo, os super-heróis de filmes, eles são ouvidos. E os super-heróis de pais, eles tentam... É, como eu posso falar, eles tentam ajudar a gente o melhor que eles podem. Ai, que linda você, ai, eu chego junto aqui, não tem jeito, pode chorar perto de mim que eu choro junto. É verdade, você concorda com ela, Sofia? O que que o super-herói faz? Ele salva vidas. Salva vidas. E você tem um super-herói ou uma super-heroína preferida? Mãe e papai. Ah, mamãe e papai? E o irmão. Olha isso! E você, Joaquim? Meu pai é o Luke, minha mãe é a Mulher Maravilha e eu sou o Capitão América. E o meu super-herói favorito é o Capitão América, porque ele é azul e minha cor favorita é o azul. Nossa senhora! E você, meu amor? Qual que é o seu herói e não o seu herói? A minha é a Mulher Maravilha, porque ela combate os perigos e salva todos. Sofia, se você pudesse escolher ter um super-poder... Qualquer super-poder? De ficar invisível, de ter... Como é que é o negócio de fogo aí? Como é que é? O lá-cord. Fogo. O escudo de Capitão América. Escudo. Ou, sei lá. Que seria esse poder que você ia querer ter? Ah. É... Ser rápida. Ser rápida. Ah, e aquele... Flash. Flash. E o Flash, isso? Ele também é super-herói, não é? É. Mas você ia ser rápida pra fazer o quê? Pra fazer bolo. Pra fazer o quê? Bolo. O quê? Pra fazer bolo. Ah. Você ia fazer assim, ó. E pra maratona. Pra maratona de correr. E ela vai ter cinco bolos prontos. É isso? Eu também queria. Fala. Então, é... O poder que eu queria ter era de invisibilidade. Acho que é assim que fala. Ficar invisível. Isso. Porque assim, quando tá acontecendo uma coisa, às vezes a pessoa não quer te ver ou tá acontecendo uma coisa muito importante e você quer saber, você pode tornar invisível e aí você pode ajudar e também saber o que tá acontecendo. Você ficar só de um botuca em conversa dos outros, é isso? É. Olha lá, tá falando mal de mim, mas ele não tá me vendo, é isso? Não, não é isso não. Mas também pode, não pode? Daí a gente vai ver quem que é falso e quem que é de verdade. É. Não é? Fala, Joaquim. O super poder que eu queria ter é o escudo do Capitão Américo porque ele protege a gente em super velocidade e invisibilidade. Nossa senhora, hein? É um monte de super poder tudo junto. E força, do Hulk. Do Hulk, do pai. Delícia, hein? Me fala mais uma coisa. Você acha que eles existem de verdade? Vocês acham que vocês vão cruzar um dia com a Mulher Maravilha lá no centro de Rio Preto fazendo compra? Não. Sim. Não? Sim. Sim ou não? Não, pode ter alguém fantasiado de Mulher Maravilha. E o do Capitão também, pode ter alguém fantasiado de Capitão América, mas não vai ser o Capitão, Capitão. Onde tá o Capitão, Capitão, de verdade? No filme. Ah, então ele é só um ator? É, um ator. Ah, mas agora eu fiquei triste. Então, os médicos, eu acho que eles são também super-heróis porque tem alguém lá passando mal, aí eles podem ajudar porque pede pra ambulância ir buscar e socorrer. Então foi esse o nosso Papo Sério, Mas Nem Tanto de hoje. Ô, vocês sabem se ele morre ou não? Não sei. Nossa, tia. Não contam pra gente. Papo Sério, Mas Nem Tanto. O bom foi eu limpando o dente no final, né? Vocês viram, né? Eu sei que vocês veem essas coisas. Crianças, um beijo. Obrigada. Toda semana tem Papo Sério, Mas Nem Tanto, tá bom? E valeu pela conversa. É muito bonitinho, né? Bom, agora eu quero falar do SPCAP da semana. Ó, tá chegando pra gente. Concorrer a muitos prêmios. Eu quero que você confira junto comigo. No primeiro sorteio são 20 mil reais. No segundo, mais 20 mil. No terceiro sorteio tem um Mob Easy. No quarto prêmio tem um Honda Civic, mais 50 mil reais pra você concorrer. E tem ainda o Super Giro com 30 chances de ganhar mil reais. Então, quem mora em Prudente, em Arasatuba, toda essa região gostosa aí, não pode perder de jeito nenhum. Compre o seu título por apenas 10 reais, baratinho. Ceda o direito de resgate pra ajudar o Hospital de Amor. E acompanhe o sorteio que acontece domingo, dia 22. Boa sorte pra você aí de casa, tá? Bom, vou tomar uma aguinha, já volto já pra gente terminar o artesanato e também conversar com o doutor, tirar suas dúvidas, tá? Que já chegaram aqui no nosso WhatsApp. E a gente vai falar sobre a lente de contato já já, uma e seis. Opa! Já pode falar? Gato de energia é a maior cilada, entendeu? E o povo que faz ainda acha que tá dando uma de esperto. Mal sabe que tá botando a vida da família em perigo. E pode deixar todo mundo no escuro. Quer morrer, é? Porque morrer ninguém quer. Uma coisa que é crime. Pode matar adulto, criança, até animal de estimação. Olha, você me deixe, viu? Outra coisa. O povo curioso que tá andando na rua e vê um fio caindo no chão, pelo amor de Deus, passe longe. Distância, porque você pode morrer. É eletrocutado, hein? Eu vou fazer melhor. Gente, me siga aí nas redes sociais, arroba Dona Nea Oficial. Entendeu? Lá vão ter várias dicas pra você não vacilar mais. Tá bom, desavisado? É isso aí. Muito obrigada, Dona Nea. Você aí de casa tem que seguir as dicas aí da Dona Nea, tá? Segue ela lá também no Instagram, arroba Dona Nea Oficial. Não vacila não, gente. Eu mesma vou começar a seguir agora, tá? Essa é uma campanha da Electro. Bom, vamos continuar falando com o doutor Jorge a respeito das lentes de contato aqui? Porque chegou um monte de perguntas pra você, doutor. Vamos lá. Pra gente responder aí pra quem tá em casa, né? Pode colocar no ar já a primeira? É de quem é, de quem é, de quem é? Vamos ver? Onde está a primeira? Agora é a Lucilene. Vamos lá, Lucilene. Tudo bem? Boa tarde, minha linda. Eu tenho muita coceira nos olhos. O que devo fazer? Ela disse pra produção que ela usa a lente, doutor, mas ela tem muita coceira. O que será que pode ser? Tem alguns pacientes que depois de alguns anos de uso, desenvolvem uma intolerância, uma atopia à lente ou aos produtos de higienização de lente. Então, a gente tem que analisar e ver se essa coceira é do paciente, é uma alergia do paciente ou se tá relacionado a algum produto que ela tá usando, alguma intolerância da lente. Então, muitas vezes, você troca, você troca produto, você troca marca de lente, você troca tipo de lente. Tá. E você trata alergia. Quer dizer, tem várias coisas pra ser feita. Muito bem. Gente, lembrando, né? O doutor tá aqui e ele tá avaliando por cima, por WhatsApp, mas o correto mesmo é que você marque uma consulta, que você vá até o oftalmologista, porque cada caso é um caso diferente do outro. Agora é a Maria Brito, de Barbosa. Boa tarde, Mira. Quais são os riscos de continuar usando depois do vencimento? Uh, Maria! Primeiro, o que é o vencimento, né? Na realidade, cada laboratório, cada tipo de lente tem um prazo depois de aberto. Então, às vezes, a pessoa fala assim, ah, minha lente é de 30 dias. Então, 30 dias depois que você abre a lente. Não é 30 dias usados a lente. Então, a pessoa usou 30 vezes, ela conta 30 dias. Entendi. A lente tem um vencimento baseado no produto que ela tem de proteção contra bactérias. Então, a lente tem uma camada antibacteriana, ela tem uma camada de proteção e essa camada tem uma durabilidade. Então, quando você excede o tempo de durabilidade da proteção, você tá mais sujeito a ter infecções, mais sujeito a ter até mesmo alergias e outras situações, porque a lente passa a grudar mais proteínas do próprio olho. Então, abril conta 30 dias. Conta, não, depende da marca. Se ela for de 30 dias, né? Tem marca quinzenal, tem marca mensal. Sim. Mas a gente no consultório pega muitos exageros, né? O pessoal anda excedendo muito. Então, a gente fala que a pessoa tá usando a lente que nem você tá chegando na gôndola de um supermercado e comprando um produto que já passou do vencimento. E outro barato sai caro, né, doutor? Porque pensa que tá economizando na lente, mas depois dá aí um negócio no olho e você vai gastar com remédio. Exato. Não adianta nada. Não, e risco, né? E risco. Não é só gastar com remédio. Riscos graves, né? É uma economia burra, gente. Não faz efeito. Agora é o Márcio de Urupezo. Oi, Márcio. Ele disse que ele fez uma cirurgia, ó, em 2004 com você, doutor. E ficou excelente. Doutor Jorge, ótimo profissional. Mas os olhos resficaram muito. Precisa usar constantemente o lubrificante, senão eles raspam. Antes da cirurgia não estava assim. O que ele pode fazer, doutor? É, uma cirurgia ali, 2004, né? 16 anos depois. O que acontece é o seguinte, olho seco é uma coisa extremamente comum em pacientes que nunca operaram e em pacientes que também já foram submetidos à cirurgia. Teoricamente, a cirurgia, depois de 2, 3 meses, o olho volta a ter a endervação que ele tinha antes. Então, existe um período que você espera ter um pouquinho mais de olho seco, mas esse período não excede 6 meses, tá? Então, por exemplo, uma cirurgia realizada 16 anos atrás, tem que ser realmente avaliado qual que é o filme lacrimal dessa pessoa. Provavelmente, ele vai ter que usar lubrificante ocular. Nós passamos por um ano extremamente quente, né? Exatamente, extremamente seco. Um ano diferente. A umidade do ar na nossa região é muito baixa, né? Sim. Então, no inverno, nós temos climas e umidade do ar muito baixa. Então, o uso de lubrificante ocular, muitas vezes, é necessário. É bom marcar uma consultinha. É, galear aí. Isso aí. Agora é a vez da Vivian. Vivian, estamos junto. Estamos junto nessa, Vivian. Mira, eu tenho miopia 3, 3,5 nos olhos. Eu veria bem usando lentes? Normalmente, sim. Normalmente, sim. Miopia é uma... A principal indicação de lente de contato está na miopia, né? Os miopes se adaptam muito bem à lente. Então, a miopia tem uma adaptação excelente. Quando associado ao astigmatismo, se o astigmatismo não for muito alto, nós temos lentes também, até 2,5 de astigmatismo, nós temos lentes gelatinosas. Tá. E hipermetropia é um pouco mais difícil, porque hipermetropia, você já pega uma faixa etária mais alta e aí você já tem olho seco. Você já tem algumas coisas que ocorrem depois dos 40 anos, a gente tem uma produção menor de lágrima. 25, não cheguei lá. Exatamente. Pessoas jovens não têm problema de você. Ai, 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 olha, a gente fez umas imagens bem legais, né, doutor, da manipulação da lente de contato. E eu queria colocar no ar, queria que você me falasse aí, ó, tá vendo? Já começou lavando as mãos. Quais são esses procedimentos? É, você vê, né, não só lavar as mãos, como secá-las, né? E secar sempre com uma toalha limpa, né? Não pode ser aquela toalha que já tá lá usadinha, né? Então, o usuário de lente de contato, ele tem que ter um cuidado muito grande com lavar as mãos, secar as mãos. E às vezes só tá fiapinho também, né? Aí, na realidade, tá mostrando o produto de um, né, não tem nenhum interesse comercial, mas é importante que muita gente passa a usar soro e acha que o soro é suficiente, né? Isso não é suficiente, né? É que nem você tomar banho sem sabonete. Sim. Tá? Então, o soro, ele não tem capacidade de limpeza. O soro pode ser pra enxágue, mas ele tem, você tem o usuário de lente de contato, ele precisa usar produtos específicos, porque esses produtos, eles têm ação bactericida. Certo. Né? Certo. Então, é muito importante, tem muito comum... Eles vão ficar agindo ali a noite toda fazendo o trabalhinho deles, não é, doutor? Exatamente. Então, por exemplo, quando você tira a lente à noite e você coloca a lente no estojo, esse estojo com o produto específico, aquele produto durante a noite, ele vai esterilizar a lente. Sim. Agora, se você coloca a lente em soro, o soro não vai ter nenhuma atividade antibacteriana. Então, no outro dia, você vai estar colocando a lente novamente com as bactérias do dia anterior. E o potinho, doutor, que eu tô vendo aí, ó, tem que lavar ele todos os dias antes de pôr a lente? Então, lembra da mamadeira? Era a mamadeira, você não tinha que ferver a mamadeira, né? Esterilizar a mamadeira. Então, esse estojinho é super importante, né? Da mesma forma que você deve ter cuidado com a lente, você também tem que ter os cuidados com o estojo. Não adianta fazer tudo direitinho e o estojo tá sujo ali, né? Cheio de pó. Isso, e você sabe que a maioria das pessoas fazem esses cuidados com a lente no banheiro, né? Então, assim, o estojo muitas vezes fica no banheiro. Você tem uma dispersão de bactérias de até dois metros quando você dá uma descarga. Então, quer dizer, o banheiro é um lugar perigoso, né? E todo mundo manipula a lente muitas vezes no banheiro. Exatamente. Então, eu acho assim, no banheiro você precisa do estojo, você precisa pra lavar as mãos, mas de repente não é o lugar pra ficar armazenado a lente os produtos. Não deixar a caixinha aberta, né? Jogada ali, sim. Fecha direitinho, guarda direitinho. Uma coisa importante, viu, Mira, com relação às pessoas que têm... Água é perigoso. Como assim? Água de piscina, água de rio, água do mar. Nós temos uma infecção extremamente grave, extremamente grave, que só acontece quando a pessoa tem contato de lente de contato e água contaminada, tá? Certo. E mesmo o banho, o chuveiro, também deve ser evitado. Puxa, eu toco banho de lente, olha só, não sabia disso. Quando a pessoa vai tomar um banho com a lente de contato, tem que ter um cuidado grande pra não ter esse contato direto da água com a lente de contato. Então, realmente, assim, nós temos infecções, às vezes, graves, e quando você vai conversar com a pessoa, tem aquele azarado também, né? Uma vez nós pegamos uma pessoa e falou, doutor, eu nunca nadei com a lente, mas eu tomo banho com a lente. Puxa. E a bactéria, a gente que causou a infecção, é um protozoário, né, que chama Cantamoeba, extremamente grave e que é da água, da água de caixa d'água. Gente. Então, assim, lente de contato é uma coisa que é fantástico, mas não dá pra pessoa banalizar o uso, né? É, sim, eu acho assim, eu uso lente de contato há muitos anos já, né? Então, a gente vai pegando uma certa manha, né? A própria manipulação dos olhos, colocar, tirar, tudo e tal. Mas eu conheço amigas minhas que já tiveram um problema assim justamente por isso, porque usam há muitos anos e aí vão relaxando com esses cuidados. Se você aí em casa não curte pôr a mão no olho, tem aflição, não gosta, acha que não vai ter esses cuidados, é melhor optar pelo óculos, né, doutor? Sem dúvida. A lente é uma opção, mas é uma opção que traz alguns cuidados e esses cuidados são importantíssimos. Perfeito. Tem mais perguntinha aqui, ó, vamos colocar no ar aí, ó, pra ver quem que tá participando do SBT e você. É a Beatriz agora, doutora, ela diz assim, meu filho tem 9 anos de idade e ele quer colocar lente de contato. Ele pode usar? Filhinho da Beatriz, 9 aninhos, a gente já falou, né, de jovens. Eu acho, viu Beatriz, eu acho arriscado, Bem, porque você vai colocar uma situação que essa criança não tem noção do risco e depois sobra pra mãe. Infelizmente a gente vê quando acontece uma infecção, acaba sobrando pra mamãe depois. Eu acho que é uma coisa que, assim, se for pensar, seria uma lente de descarte diário, muito esporadicamente. Não há necessidade. Eu acho que tem que pensar muito, tem que ter cuidado. Eu até falo pros adolescentes, eu falo assim, mãe, usa a lente como moeda de troca, né, tirou boa nota na escola, tá não sei o que lá, ó, essa semana eu vou liberar a lente um dia, mas assim, não pra começar e usar. Eu acho muito cedo, eu acho muito cedo. É, é perigosinho, é melhor não. Agora é o Fernando. O Fernando aqui de Rio Preto, ele diz assim, quanto tempo a lente gelatinosa pode ser usada? Eu não sei se ele quis dizer quanto tempo no dia ou quanto tempo ela dura, né? É, então, Fernando, com relação a quanto tempo, então nós estamos falando sobre validade de lentes. Então nós temos lentes de troca diária, de troca quinzenal, de troca mensal, tá? Então é o tempo de uso depois de aberto. Com relação ao tempo de uso durante o dia, a gente fala que normalmente os pacientes quando começam a usar lente, eles têm uma tolerância maior, eles conseguem às vezes acordar, colocar lente e tirar pra dormir. E com o passar dos anos, essa tolerância tende a diminuir, tá? Então a gente fala que o uso da lente de contato é que nem a Avenida Paulista, né? Começa no paraíso e termina na consolação. Então normalmente o paciente depois de 10 anos de lente, ele começa a sentir alguns reflexos dessa intolerância que o próprio organismo vai tendo, né? Então, quanto mais a pessoa exagerar no início, menos tempo confortável ele vai ter no final. Entendi. Então é legal sempre dosar. Não adianta exagerar, chutar o pau da barraca, porque depois vai cobrar lá na frente. E uma coisa importante, gente, porque eu fiz isso e eu acho que foi um erro meu, né? E aí eu acho que é legal falar, porque quando a gente se acostuma com a lente de contato, a gente abandona o óculos. E eu acho que não pode, né, doutor? Eu acho que a gente sempre tem que ter um óculos ali, stand-by, pelo menos eu preciso disso. Pra descansar o olho, dê uma coceirinha, tá com o olho um pouco irritado aquele dia, ou vai ficar em casa, não precisa pôr a lente, como você falou, pra diminuir o uso. Ter esse óculos sempre por perto. É, uma coisa importante, principalmente nas pessoas que têm uma dependência maior à lente, os pacientes começam a abusar. Então, a gente fala sempre, né, uma pessoa que tem 10 graus de miopia, é difícil usar óculos com 10 graus de miopia. Então, o que a gente fala é o seguinte, quando você acorda, faz a tua higiene pessoal, toma teu café da manhã e coloque a lente na hora que você estiver saindo. Você ganhou uma hora, uma hora por dia. Sim. A hora que você chegar em casa, se você não vai sair mais, se você não vai ter outra atividade, já retira a lente na hora que você chega. De repente você ganhou mais 3, 4 horas. Então, você reduziu uma hora de manhã, mais 3, 4 horas no final do dia, isso ao longo de anos tem uma grande diferença, né? Então, é muito importante que o paciente tenha óculos. Tem pessoas que se casam e o marido nunca soube que ela tinha óculos. Já escutei a história, né? Quer dizer, aí ela que casa... Acabou a lua de mel, assusta. Na lua de mel, vê a pessoa com óculos. Então, é melhor já, antes, já mostrar que tem óculos. Já vai mostrando. Já vai mostrando. Doutor, muito obrigada por estar aqui com a gente, por esclarecer essas dúvidas. Nosso tempo é curtinho, né? Porque tem tanta pergunta chegando aí. Mas fique aqui com a gente pra acompanhar o nosso artesanato aí até o finalzinho do programa. Obrigada, viu? Abraço, obrigado. Vamos ali com a Daniela, ó, falar com ela sobre a botinha que a gente tá fazendo. Muito legal, muito simples e muito linda. Pra gente colocar aí na nossa árvore, na nossa porta, na nossa casa. A gente já cortou, né, Dani? E agora, o que a gente vai fazer? Pra quem tem máquina de costura, dá pra fazer essa parte, o restante, tudo na máquina de costura. Encaixa as peças da botinha aqui. Pode colar com cola quente ou de silicone. Cola quente ou de silicone. Você trouxe aí? Pode colar. Trouxe com silicone. Cola um pra gente ver aí. É tão gostoso ver artesã fazendo as coisas, né? Elas têm uma facilidade, dá tudo tão certo. Vai eu colar isso aí primeiro, pra você ver só. Aí pra quem, às vezes, dá até pra vender, né, pra quem quiser vender, aí só tomar cuidado com o acabamento, colocar ele certinho pra ficar um combinando com o outro. Você prefere usar sempre a cola ou você prefere costurar? Eu prefiro costurar. É gosto meu. Tá, mas você faz na máquina? Não, na mão. Na mão? Você alinhava na mão? Deixa eu ver essa aí. Ó, essa daqui eu comecei a costurar, se ficar mais... Você alinhavou isso aqui na mão? Tá bom. Não vai dar pra você ver o pontinho, que é muito pequenininho. Mas, gente, olha a perfeição. Olha a perfeição desse alinhavo. Vocês não viram o que é um alinhavo? Esse daqui que tá cheio, dá pra ver melhor, ó. Coisa mais fofa. Esse é o quê? Esse é o menino de Jesus. Olha o pontinho! Ela fez isso na mão, gente. Quem sabe, sabe, né? Quem sabe, sabe. Quem não sabe, passa a vontade. Deixa eu ver de novo. Pega aí, que eu não podia segurar naquela hora. É o neném. É o Jesus. Olha o Jesuszinho, gente. Oh, meu Deus do céu! Ai, ai, ai. Como ele tá cheio. Vai mostrar? Vai mostrar? Então vem. Vem mostrar o Jesuszinho aqui. Olha aqui. Vem aqui, gente. Vem aqui. Vem aqui. Ai, meu Deus, que bonitinho. Que bonitinho. Vamos colocar ele ali no colo da Maria. É aqui que ele tava, né? É. Ai, que amor. Você é muito caprichosa. Eu deixo ele solto, porque tem gente que gosta de colocar ele só na noite, né? Olha lá, que amor. Eu deixo ele solto. Bom, então daí se quiser alinhar, vai se alinhar, se você quiser costurar, você costura na máquina, se quiser colar, você colar. Colar, você colar também. Tá, então você colou já as duas partezinhas. Colar, das duas partes. Dos dois lados. Deixa eu mostrar com os dois lados. Aqui. Ó, colinha. Colinha basiquinha. Colou de um ladinho. Colou do outro ladinho. Lembrando, né? Ela falou no começo, mas é bom repetir. Quando você for cortar, você vai fazer duas peças de cada, porque é frente e verso. Isso. Ok. Aí, pra quem for costurar na mão, dá pra fazer o ponto reto nele inteiro. Ou fazer caseado, que a maior parte das mães, né, sabe fazer o caseadinho, que é simplesinho. Ele só entra e dá a laçada na linha normalmente aqui, então não tem nenhum segredo. E você vai fazer ele na volta todinha aqui da botinha até chegar aqui em cima. E na hora que tiver aqui... Isso, em cima não, né? É. Em cima aqui não, pra você poder pôr um doce, pôr alguma coisa. Ela fica abertinha, ela fica um saquinho. Na hora que tiver aqui, só lembrar de colocar a fitinha de cetim aqui, pra poder pendurar a botinha. Ah, boa. Né? Entendi. Senão você fica sem opção de tá pendurando ela. É, não vai esquecer e colar a parte de cima também, né? Aí você põe aqui, cola ela aqui, aí ela fica assim. Perfeito. Aí na hora que terminar toda essa parte, ela vai ficar assim. Você passou a linha em todos os contorninhos, né? Sim. Se a linha voa... Pus o lacinho. Não só por fora. Ela alinhavou a parte de dentro também, tá, gente? Isso. Aqui, ó. A linha vem aqui. Sim. Na parte daqui, no biquinho dela, só na linha veio aqui em cima. Perfeito. Pra poder colocar alguma coisa aqui dentro. Facinho, facinho, né? É super simples. Naquele tamanho que a gente passou mais ou menos de feltro, quantas botinhas dá pra fazer? Aquela é pra um. Ah, aquele tamanho que a gente passou pra eles é pra uma. Exatamente pra um. Tá, mas se ela quiser, então compra um grandão que nem você trouxe aqui, desenha várias e corta tudo e vai fazendo meio que linha de produção, certo? Você compra na loja facilmente, de cortes de meio metro, então dá pra fazer... Ou compra de 30 centímetros, também vende, então dá pra fazer várias sem problema nenhum. Porque 30 centímetros dá até 1 metro e 40. Ah, entendi. Então, 30 centímetros por 25, dá pra você fazer uma. Tá. É interessante, você vai fazendo o resto. Bom, vamos finalizar no próximo? Pode. Só os detalhes agora. Então a gente finaliza no próximo bloco, combinado? Ó, você aí de casa, se você perdeu alguma coisa, perdeu alguma matéria, quer rever, né? A artesanato do começo ao fim, você vai lá em tela2.com.br ou no Facebook também do SBT Interior, que tá tudo lá, tá bom? Vou beber uma aguinha e volta já. Tá, tô aqui de volta aí, gente. Deixa eu te contar, a hora que eu saí do camarim hoje pra entrar aqui no estúdio, é, o pessoal que me encontrou aqui falou, mira que roupa mais linda que você tá vestindo hoje, então eu quero mostrar pra vocês aí de casa também, tá? A semana todinha eu tô usando os looks da Darla Sanvie, aproveita e segue eles lá no Instagram pra você conhecer as peças. Ó, é confecção própria, tá? As peças são sempre assim, casuais, gostosas de usar, elas pensam muito no nosso conforto, gente. E lógico, né, em peças lindas também. Quem é que não gosta, né, de tá confortável e bonita? Então, lembrando que a marca tem de todos os tamanhos, tá? Desde o PP até o extra grande e vende no atacado e no varejo, caso você tenha interesse em revenda também. Tem o WhatsApp da loja aqui embaixo, o Instagram é arroba Darla Sanvie. Após o programa eu vou colocar lá nos meus stories os detalhes da roupa, tá bom? E eu quero que você siga a loja porque vale muito a pena, o preço também é ótimo. Agora tem recadinho pra quem mora em São José do Rio Preto e região, tem saúde capo chegando pra gente concorrer a esses prêmios que eu vou te mostrar agora. Ó, no primeiro sorteio são 20 mil reais, no segundo mais 20, no terceiro sorteio um Mob Easy, no quarto prêmio tem um Honda Civic, mais 50 mil reais pra você concorrer. Tem ainda o Super Giro da Sorte com 30 chances de você ganhar mil reais. Quem mora em São José do Rio Preto e região não pode perder, compra já o seu título por apenas 10 reais, ceda o direito de resgate pra ajudar o Hospital do Amor e acompanha o sorteio que acontece domingo dia 22. Boa sorte pra você aí de casa, tá? E olha que legal, né? No programa aqui é show com o Vaguinho Animal, todos os sábados tem o quadro Essa Criança é Show que tá fazendo o maior sucesso e os candidatos dessa semana estão aqui comigo, a gente vai ver de pertinho agora. Ó, é o Rafinha Sanfoneiro, ó que coisa mais linda, gente, da cidade de Urânia e o Augusto Salimão aqui de São José do Rio Preto. Então eu gosto de fazer assim, ó, fazer uma rinchinha entre São José do Rio Preto e Urânia. Urânia vota no Rafinha, Rio Preto vota no Augusto, pode votar quantas vezes você quiser, tá bom? Aproveita mesmo pra dar uma forcinha aí pros candidatos. Vamos ver como é que foi a apresentação deles. Dona Maria, deixa namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Que Deus putou e jogou fora o pincel E eu sei que ela nunca compreendeu Os bons motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Que alguém queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha vez Muito bom! Vamos ver como é que tá essa votação Vamos ver quem é que tá na frente É o Rafinha ou é o Augusto Olha lá! Ih, tá pertinho, hein, gente? O Augusto com 47,9 E o Rafinha com 52,1 Gente, o que mexe nessa porcentagem aqui É o seu voto aí de casa Então aproveita Vamos votar na criançada Lembrando que a gente já tá aí, né? Nas quartas de final Então você pode votar quantas vezes você quiser Até sexta-feira ao meio-dia, tá? O link pra você fazer a votação Está na bio do Instagram Do arroba SBT Interior Combinado? Então aproveite, aproveite E ó, eu quero mandar um beijo Pra todas as crianças que se apresentam aqui Porque é o seguinte É criança, criança, né, gente? E talento é talento Não tem perdedor Não tem vencedor Todos eles estão participando aqui E eu acho muito bacana isso, né? E eu quero que todas as crianças Se sintam felizes Mesmo as que não foram pra frente aí, né? Porque às vezes a gente passa porcentagem A criança fica tristinha em casa Mas não, não é isso que importa não, viu? Não é perder nem ganhar É conseguir vir aqui Participar, mostrar o seu talento Pra um monte de gente, né? Um beijo pra todas, viu? Agora a Daniela vai acabar a nossa botínia, não é? Vamos Onde paramos? Na colagem? Terminamos de costurar ela toda Ela tá pronta Certo Aí agora a imaginação Pra poder enfeitar ela do jeito que quiser Dá pra pôr uns pomponzinhos colados aqui Pode pôr se você quiser, viu? Dá uma cola Tudo com cola você faz, né? Tudo com cola Essa parte aqui sim Tá É melhor, né? Essas colinhas são tão boas, né, gente? Tanto a cola quente quanto essa outra de silicone Nossa, maravilha A diferença é que a cola quente ela cola mais rápido É Então dependendo do que você tá fazendo É melhor a cola quente A outra é boa Você não precisa segurar Agora a outra você tem que ter o cuidado Que você tem que ficar ali um tempinho Eu até trouxe a cola de silicone Mas aqui pra ser mais rápido, né? Fica melhor essa E eu vou te falar Essas coisinhas de artesanato de Natal, gente É enlouquecedor, né? Se você for pra comprar, pra fazer a botinha Você vai ficar louca Porque é muita coisa E todo ano tem novidade Dá pra você soltar a imaginação Sim, sim E comprar e fazer E às vezes você tem em casa Algumas coisinhas Que nem Daqui é pedacinho de feltro Tá, sobrou de um ouro Fiz uma estrelinha Fiz uma estrelinha Ai, a botinha Fiz uma ervinha Fiz uma ervinha Fiz uma ervinha Aqui, sabe? Que legal Ela colou um feltrinho coloridinho Isso E aqui também eu coloquei um verde Muito bom Muito bom Um coraçãozinho Aí tinha a pérola Tá Pronto Coloquei as pérolas aqui E tá pronto Aí esse daqui, ó Vou colocar uma folhinha aqui Folhinha Natal Folhinho Combina Ai, que graça Lindinha demais E aí aquilo que ela falou Eu até tô pensando aqui Você pode colocar balinha O chocolatinho dentro Alguma coisa E presentear a criançada Pode ser o próprio presente Para as crianças da família Conta quantas crianças tem aí Como costurou Mesmo que colocar coisa pesada Ele aguenta Ele aguenta É Muito bom Adorei Muito obrigada por ter vindo Curtir pra caramba Se você de casa tiver alguma dúvida Fala com a nossa produção Não esquece de pedir o molde Direitinho Porque daí você não tem trabalho Você já vai chegar certinho Aí pra você no tamanho certo Combinado? Obrigada, viu? E olha, eu vou te falar Que veio tanta pergunta Que eu já até falei tchau pro doutor Mas eu vou voltar No sofá Vou falar oi pra ele de novo Vou falar oi Porque chegou muita pergunta De lente de contato E a gente gosta de aproveitar Todos os minutinhos Pra ajudar quem tá em casa Topa, doutor? Falar mais um pouquinho? Bora Então bora lá Vamos ver quem é que tá Mandando a sua perguntinha aí pra gente Que tem a sua dúvida É a Karina Quando o grau do óculos é um pouco alto Pode usar lentes de contato? Ótima pergunta Karina Obrigada Karina Normalmente os usuários de lentes de contato Eles são mais beneficiados Nesses graus mais altos Olha Realmente Porque o óculos Ele acaba sendo pesado A lente muda um pouco a estética da pessoa E a lente de contato não Outra coisa importante Tem pessoas que tem graus diferentes Então a pessoa tem um grau Num olho diferente do outro Sim E dependendo da diferença O óculos não é confortável E a lente de contato não tem esse problema Então uma das indicações de lente de contato Também é quando existe diferença de graus Entre os olhos Aí consegue fazer isso Sem que se mostre Exatamente Agora é a vez da Gabi Ela é de Votuporanga Um beijo Gabi Um beijo Votu Não consigo acostumar com óculos É Meu problema Só que meu problema de vista É em um olho só Será que eu posso usar lente de contato Nos dois olhos Ou pode ser pra um olho apenas? Olha Que pergunta interessante Valeu Gabi Provavelmente a Gabi tem essa situação Ela deve ter um grau diferente Um olho do outro Sim Pode ter acontecido Na infância Desse olho Que tem um grau maior Não ter tido uma estimulação sensorial Tão legal Então as vezes Esse olhinho dela Que tem grau mais alto Ele pode ser um pouquinho mais fraco Talvez E também a lente de contato É importante Porque a gente consegue estimular Esse olho a trabalhar Certo Porque se você não usar nada Ele não vai trabalhar Ele não vai ser estimulado a trabalhar Ele não vai ser estimulado a enxergar E através da lente de contato A gente consegue estimular esse olho Então é importante Uma pergunta minha agora doutora Que muita gente fala Quando eu digo que eu uso lente É dessa manipulação nos olhos Da gente encostar o dedo no olho Para pôr a lente É de piscar É de não conseguir pôr Eu nunca tive isso Mas tem pessoas que tem muito isso Você acha que dá para acostumar? Dá para se autoconhecer? Vai chegar uma hora que fica natural Essa manipulação da nossa pálpebra? Na realidade Nesse ano Por causa da pandemia Houve um No começo Um questionamento a respeito Até de usar ou não Lente de contato Nesse período Olha E isso demorou um pouquinho E hoje o que a gente tem é o seguinte O paciente vai colocar a lente de contato de manhã E ele não vai ter contato com essa lente durante o dia Certo O que você não pode é pegar a sua mão que não está higienizada E ficar coçando os seus olhos Entendi Então o uso da lente não aumenta risco com relação a contágio Tá Desde que a pessoa não fique manipulando os olhos Entendi Agora uma pessoa que é muito alérgica e que fica manipulando os olhos com frequência É melhor não usar nesse momento Então nesse momento que a gente tem um certo risco De tocar numa superfície, de pegar em dinheiro, de tocar em qualquer lugar Sim Então e coçar os olhos Aí a gente vai aumentar o risco Tá Então a lente de contato ela deve ser colocada com toda a higienização das mãos E depois ela só vai ser removida também com a higienização das mãos Não ficar manipulando durante o dia E é bom tirar? Você falou antes do banho, né gente? Sim Porque agora eu vou mudar isso lá em casa, né? Porque eu tiro só na hora que eu vou dormir Agora não Agora eu vou tirar a hora que eu chegar em casa Eu já tiro e fico lá quietinha E você de casa se usa também pode começar a pensar nisso Tem mais perguntinha agora? É a vez da Márcia Oi Márcia, muito obrigada Obrigada aí pela sua participação Eu gostaria de saber quanto fica a lente bifocal Eu morro de vergonha de usar os olhos Difícil falar de preço, né doutor? Mas tem uma variável aí para as pessoas em casa saberem mais ou menos qual é o investimento? Eu particularmente eu acabo não tendo, né? Porque eu acabo ficando no consultório e depois quando a pessoa vai colocar lente existe lá o setor de lente Mas se você jogar na internet você vai achar lá todo tipo de lente Hoje tem uma facilidade muito grande das pessoas acessarem preços, né? E preços muito competitivos A única coisa que eu acho é assim Não tenho nenhum problema com relação ao paciente adquirir a sua lente onde quer que seja Mas ele não deve descuidar da forma de usar, da maneira de usar Então ele deve seguir uma indicação O médico indica o produto, ele pode adquirir em outro local E ele pesquisa os preços Sim, mas não abre mão dos cuidados, né? Da forma de usar corretamente Isso que é o mais principal E é isso que é o principal, gente E outra também, né? Quando o profissional te indica, ele não vai te indicar Ah, compre esta lente Não, ele pode te indicar 3, 4, 5 marcas, não é, doutor? E aí você vai fazer essa pesquisa para ver onde você compra Outra coisa legal também falando em valores É você fazer essa conta que o doutor disse Quanto que eu vou usar essa lente? Eu vou usar ela todo dia? Eu vou usar ela de vez em quando? Para saber qual você compra Porque tem esses usos Tem gente que usa só para esporte Tem anual também, não tem? Tem gente que usa só para esporte Anual perdeu muito o mercado Perdeu Hoje eu nem tenho É só sobre encomenda É muito, né? Muito, muito, muito Então, para você ter uma ideia A gente estava falando da lente de descarte diário No Japão, hoje, 80% dos usuários de lentes são descarte diário Olha Estados Unidos, 60% hoje são descarte diário Seria uma maravilha No Brasil, talvez uns 10%, 15%, mas assim, uma curva ascendente Tá Justamente por quê? Porque você vai viajar Você não tem que levar aquela necessaire cheia de produto Para a lente Você só vai falar assim Eu vou ficar 5 dias Eu vou levar 5 pares 5 pares, tchau Tchau Você não tem que ter produto mais Você não tem que ter nada Você só vai levar a quantidade de lente para a sua viagem Certo Então, essa praticidade faz com que as pessoas estejam migrando para esse tipo de lente Além da praticidade e a segurança E quanto mais migrarem, mais o preço vai ficar interessante Exatamente Para a gente Eu acho que é bom a gente pensar em tudo isso Tem mais perguntinha aí para o doutor? Eu queria... Tem mais uma? E depois eu queria colocar novamente aquelas imagens da manipulação Para a gente reforçar bem isso aí Para quem está em casa, para não se descuidar Vamos dar uma olhada Quem está com a gente aqui no nosso AX É o Dani de Rio Preto Oi, Mira Grande abraço a todos do programa Daniel, nosso querido repórter Eu queria usar lentes de contato para ficar com o olho claro Isso poderia trazer algum mal para a minha vista? Tem muito isso, né doutor? Esses filtros de Instagram Que deixam a gente com todo tipo de cor de olho Chega da vontade Olha que interessante, né? As lentes coloridas, elas existem Elas não têm grau Existe lente colorida de grau Existe, tá? Então é uma... Também é uma situação A única coisa que é a lente colorida Talvez não seria a lente do cotidiano Não seria a lente do dia a dia Mas ela é uma lente totalmente tranquila Dá para ser usada Outra coisa, esse ano foi lançado no Brasil Lente fotocromática Então a lente Transition Que é aquela lente que você está num ambiente fechado Ela tem uma determinada cor E se você sai no sol Ela tem uma mudança E filtra a radiação UV Então hoje, o Brasil passou a ter Essa tecnologia de lente de contato Com proteção UV E Transition Então isso é uma novidade do mercado Então você vê Tem lente colorida Tem lente Transition Tem lente multifocal Quer dizer, tem muita coisa Como que funciona essa multifocal? Eu sempre tive dúvida Como que ela, sendo uma lente Ela consegue a multifocal Para a gente enxergar de longe e de perto Gente, ao mesmo tempo Na mesma lentezinha É pelo desenho da lente É o desenho da lente Ela tem micro circunferências E essa circunferência Ela faz com que você tenha o foco de longe E o foco de perto Ao mesmo tempo Nossa, muito legal, né gente? Vamos colocar as imagens novamente aí Da manipulação das lentes Para você que usa Não descuidar Lembrar sempre direitinho O que o doutor falou Não use em piscina Você deve estar secando com papel Não está secando com toalha, né? Sim Ai não, toalha dá muito pelinho O pelinho fica na mão Depois o pelinho gruda na lente E vem Olha lá, segurando a pálpebra superior Isso é importante para o usuário de lente A pálpebra inferior não mexe tanto O que mexe é a pálpebra superior Então você deve sempre ao colocar a lente Ou ao retirar Segurar a pálpebra superior E é bom segurar por baixo dos cílios Exatamente Não é doutor? Exatamente Para ela não descer de jeito nenhum Lavar, né? A própria impressão digital Funciona que nem a buchinha, né? Quer dizer As fissuras da impressão digital Já limpam a lente Eu tenho que lavar ela também Para guardar Que nem ela está fazendo ali Ou só para Seria o ideal, né? Dar uma espregadinha também Dar uma organizadinha na lente E daí colocar no líquido específico, né? Perfeito E daí ela vai passar a noite esterilizando Muito bom Tá aí, gente Bom, reforçamos muito os cuidados Que você tem que ter em casa Então aproveite Se você ficou interessado Procure o seu oftalmologista Peça a opinião de quem usa Tente, né? E veja aí E boa sorte para você Doutor, obrigada mais uma vez Tá bom? Nosso tempo acabou Agora você fica com o esporte Um beijo grande E até amanhã Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma